Bem pessoal, mais um vídeo aqui no canal, hoje chegando aqui em Recife, vamos mostrar aqui a movimentação aqui no trânsito de Recife, hoje é um dia de sábado, vamos ver como é que está o movimento aqui na chegada em Recife, desde já agradecendo a você que está acompanhando aí mais um vídeo no canal, deixa seu like, se não é inscrito aí se inscreve, ativa as notificações, passando aqui agora em prazeres, vamos sentido Recife, um pequeno conteúdo aí para a gente ver como é que está a movimentação aqui na chegada no Recife, ok? Vamos que vamos, vamos ao vídeo aí pessoal, segue o vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí